Desde pequeno, Guilherme tem paixão por cortar cabelos. Aprendeu a arte em casa mesmo, cuidando dos nove irmãos. Cortava por esporte, mas quando se casou, teve um filho, acabou ficando desempregado. Foi aí que teve uma ideia, abriu o próprio negócio. Eu vim morar aqui, porque eu estava desempregado na rua. Aí cheguei aqui, vim morar aqui, fiz meu barraco, eu resolvi fazer salão aqui. Ele mora numa invasão no setor Terra do Sol, em Aparecida de Goiânia. Montou um barraco com doações da população e com objetos encontrados na rua, como essas poltronas de ônibus. No lugar das paredes, lençóis. No salão improvisado, Guilherme colocou um espelho, uma cadeira, um tamborete, parcelou essa maquininha e pronto. Estava aberto o salão online, cortes a sete reais. E olha só, o cliente que chega aqui, fica aqui em frente a esse espelho, que por sinal é melhor do que os outros, porque os outros mostram só daqui pra frente. Aqui mostra o corpo inteiro, você fica aqui, enquanto o Guilherme... Guilherme, vem cá, você corta só cabelos masculinos? Só, mas sim, a gente pega o cabelo feminino também, para as pontas, fazer uma franja, faz também, tranquilo. Só vou deixar você cortar, o meu cortei semana passada, mas se não, eu deixava. Ele tem vários clientes e chega a tirar 600 reais por mês. O Ailton é um deles. Você tem o cabelo todo fecho, quem fez isso foi ele? É só ele mesmo, aí é o único. Sabendo que você tem quantos irmãos, nove? Tenho nove, comigo dez. Então você tinha nove clientes naturais? Deu de pequeno já. Já tinha esse cuidado? E nunca cortou a orelha de um, cortou com o lado mais... Não, graças a Deus não. Não deixou ninguém torto? Não. Fiz aquela franjinha assim, bem curta? Não, sempre retinha. Então você é cuidadoso? Cuidadoso, calma. Já fez algum curso? Nossa, eu não fiz, nunca fiz nada. Eu fiquei sabendo que esse é o seu sonho. Esse é o meu sonho. O que é o seu sonho?